É isso aí pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais uma reação aqui, mais um react a uma notícia que saiu no Money Times, tá? Notícia que saiu no dia 11 de agosto, 8h30 da manhã, e eu quero trazer um conteúdo aqui sobre essa notícia que é muito importante, que envolve análise de fundos imobiliários e envolve também um cuidado de olhar PVP e dividend yield somente, tá? Então vou usar essa matéria aqui como base para poder falar sobre isso, tá? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força marota para o meu canal, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like, você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar aí a mais e mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho aí, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja, que tem novidade aqui na área. Beleza? Deixou teu like, se inscreveu, clicou no sininho para não perder nada, então vamos lá. 5 fundos imobiliários a preço de banana para apostar com a queda da Silics. Isso aqui é um levantamento feito por uma corretora, tá? Não vou revelar qual que é a corretora, tá? Mas é feito por uma corretora e não consiste de recomendação de investimento, tá? A corretora ela fala isso, beleza? Mas, enfim, o título da matéria é bem sugestivo como, olha, aqui você tem uma oportunidade, tá? E aí, só para vocês entenderem como que está montado isso e eu vou mostrar aí os 5 fundos imobiliários para se apostar com a queda da Selic. A ideia aqui é pegar o Dividend Yield e o PVP, tá? Então, o PVP, ele é um indicador preço sobre o valor patrimonial que dá uma noção se o fundo está caro, está no valor justo ou está mais barato que o seu valor patrimonial, tá? Então, via de regra, PVP acima de 1 significa o fundo mais caro do que o seu patrimônio, PVP igual a 1, valor justo, PVP abaixo de 1, desconto. Ou seja, o fundo no mercado está mais barato que o seu valor patrimonial. Então, seria uma situação onde você estaria comprando um fundo pagando menos do que ele vale. Então, seria uma condição ali de oportunidade. Só que um PVP abaixo de 1 nem sempre é oportunidade. De novo, PVP abaixo de 1 significa fundo desvalorizado no mercado. A gente precisa entender qual que é a origem dessa desvalorização. Por que que o fundo está desvalorizado no mercado? É algo que está pegando todo mundo na bolsa, é um risco sistêmico que a gente chama, ou é algo específico daquele fundo, ele está perdendo qualidade. A gente está tendo uma evolução de vacância, ou então a gente está tendo aumento de inadimplência. Então, se a gente tiver perda de fundamento, o mercado vai ficar mais cético, mais preocupado com aquele fundo imobiliário e a gente vai acabar tendo uma desvalorização muito forte. E por conta disso, o PVP vai acabar caindo. E aí, o dividend yield, dividend yield, vamos lá, é o quanto o fundo ativo está pagando de dividendo, dividido pelo preço da cota. Se a gente tem uma desvalorização muito forte, o preço da cota cai muito, o que acontece com o dividend yield? Sobe muito. Então, yield alto não significa fundo bom. Da mesma forma que yield baixo não significa um fundo ruim. Então, a gente precisa ter cuidado com essas generalizações. PVP abaixo de 1 é uma boa oportunidade de compra, dividend yield muito alto é um ótimo retorno. Não necessariamente. E aí, deixa eu descer aqui para trazer essa tabela. Veja os fundos que têm bons retornos em dividendos. Tor de 11, VSLH, HCTR, XPPR e DEVA. Percebam o nível que o PVP se encontra aqui. Tor de 11, 0,24 PVP, ou seja, muito abaixo de 1. O PVP que está mais próximo aqui de 1 é o do DEVA, 0,59. A gente tem XPPR 11, fundo de lajes corporativas, 0,31, HCTR 0,50, VSLH 0,41. Os quatro fundos aqui, o Tor de VSLH, HCTR e DEVA, passando por aqueles graves problemas de inadimplência, conflitos de interesse, teve assessora pública por conta do atraso na entrega das demonstrações financeiras de 2022. Então, assim, fundos que têm passado por sucessivos problemas já em uns 3, 4 meses. Tor de 11, por exemplo, sem pagar dividendos já há bastante tempo. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o histórico do Tor de 11, usar aqui o Status Invest como parâmetro, a gente coloca aqui, Tor de 11. A gente pega o histórico de pagamento de dividendos do Tor de, o último pagamento foi feito em fevereiro. Então, aqui, a gente tem o histórico de 2023. Opa! Ah, entrou a promoção aqui. Vamos lá, vamos tirar aqui. Espera. Pronto. Pronto, voltamos aqui. Então, a gente tem o último pagamento de dividendos do Tor de 11 foi em fevereiro, 5 centavos por cota. E desde então, sem pagamento de dividendos. Seis meses sem pagamento de dividendos. E aí o fundo também anunciou que não vai pagar, que não, enfim, não vai pagar, né? Não pagou dividendos em agosto porque não teve geração de resultado em julho. O PVP foi lá para baixo, o yield sobe. 14% de yield. Só que o fundo só fez duas distribuições em 2023. Então, assim, será que realmente é uma oportunidade interessante? Bom, tenho as minhas dúvidas. VSLH, HCTR, DEVA, yield lá em cima justamente porque o PVP caiu muito, os fundos desvalorizaram muito. E aí o dividend yield foi lá para cima. XPPR vendendo imóvel, inclusive no momento que eu estou gravando aqui, dia 18, saiu uma notícia ontem, dia 17, falando aí da venda de dois imóveis lá em Alphaville pelo XPPR. E aí esse dinheiro, os imóveis foram vendidos em prejuízo, inclusive prejuízo contábil, mas a grana ali vai ser usada para reduzir a alavancagem do XPPR. E aí a vacância saiu de 47 para 46, a gente vai ter uma redução também da alavancagem. Então o XPPR, um fundo com histórico de vacância acima de 40% por mais de 12 meses e alavancagem alta. Então o fundo está com endividamento, está com complicação para gerar receita, está tendo que vender imóvel para poder fazer desalavancagem. Então assim, será que realmente esse dividendo aqui é saudável, é consistente? Esses outros dividendos aqui são consistentes? O Torre de Onze está há seis meses, o ano tem 12 meses, o Torre de Onze está há seis sem distribuir dividendos. Ou seja, metade, um semestre sem distribuir dividendos. Será que realmente faz sentido? Será que esse PVP muito abaixo de um, é realmente uma oportunidade de desconto? Ou será que é perda de fundamento? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de analisar os indicadores. A gente precisa entender o que está acontecendo com o fundo, por que ele está tão desvalorizado assim. Se é algo do mercado, risco sistêmico, ou seja, que está pegando todo mundo. Ou se é algo específico, se é algo envolvendo perda de qualidade daquele fundo, ou enfim, daquele segmento. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então PVP abaixo de um não necessariamente é oportunidade, e dividend yield muito alto não necessariamente significa um bom retorno. Então eu quis trazer aí essa notícia, fazer um react aqui dessa notícia, para mostrar a importância da gente entender os fundamentos de cada ativo. Não é simplesmente ver ali uma notícia, uma recomendação e investir com base só naquilo. A gente precisa entender onde a gente está pisando. Então cuidado com essas generalizações. PVP abaixo de um nem sempre é oportunidade, dividend yield alto nem sempre significa bom retorno. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer com esse vídeo. Espero que tenha ficado claro aqui, espero que vocês tenham gostado. Reforço aqui o pedido para você se inscrever, deixar aí o teu like, clicar no sininho também para você não perder nada. Quero também comentar o seguinte, na descrição aqui do vídeo eu estou deixando dois links. Um deles é para o meu curso Nova Renda, o meu curso de fundos imobiliários, onde você vai ter acesso a 17 aulas exclusivas sobre os principais indicadores sobre como analisar fundo de papel, como analisar fundo de tijolo. E além disso você vai ter acesso a um grupo exclusivo para poder tirar suas dúvidas, para receber conteúdos ali diários sobre fundos imobiliários. Beleza? Então estou deixando o link para o Nova Renda para você entrar e garantir a sua vaga. E o segundo link é para você, caso você tenha interesse em ter um acompanhamento profissional da sua carteira de investimentos, não só fundos imobiliários, mas também renda fixa, ações, investimentos internacionais. Vou deixar o link também da minha consultoria de investimentos, um processo de 12 meses onde eu vou acompanhar a evolução e também vou te ajudar a construir a sua carteira de ativos. Beleza? Bom, então, recado dado, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.